Janeiro, período de férias e ainda não sabe lugares para se divertir em família? Então se liga nessas dicas. Opção é o que não falta quando se diz respeito a lugar confortável e seguro para levar a criançada para se divertir. Como, por exemplo, os parques Dom Pedro II e o do Rangedor, dois espaços ao ar livre com áreas para caminhada e quadra de vôlei. O gestor dos parques, Paulo Moura, comenta sobre os atrativos dos ambientes e chama a atenção para a necessidade de seguir os protocolos sanitários. É importante priorizarmos as atividades físicas oferecidas nos nossos parques aqui de São Luís. São eles o Rangedor, o João Paulo II, Tapiracó e a nossa Lagoa da Jança. Atividades que se encontram lá são diversas, como caminhada, futebol, vôlei, futevôlei, o skate, entre outras também. Com essas atividades podemos prevenir futuras doenças em geral, fortalecendo também o nosso organismo, que é muito importante. Vale ressaltar sobre a importância dos protocolos de segurança sanitária, pois ainda estamos sob incidência de pandemia e no período de alta circulação das viroses. Então, pessoal, vamos continuar fazendo atividade física e também mantendo o nosso protocolo. Outras alternativas para passeio se concentram no centro histórico da capital, como, por exemplo, os museus do Reggae, Gastronomia, Dinhozinho Santos e vários outros. Além do projeto Reviver, que possui amplo espaço para confraternizar em família. E caso você ainda não saiba para onde ir, as praias da Raposa, de São José de Ribamar e de São Luís valem a visita. De São Luís, Pamela Souza.